Mais um pra dar com seu coração Marcelo Ferreira, ao fim Que a felicidade um dia me esqueceu Me falou de sua vida Seus anseios, suas mágoas Ela era tão sozinha como eu Fatalidade O amor surgir tão de repente Até mesmo quando traz uma esperança É uma fatalidade Nosso modo de sentir Nos unia a cada instante E logo entre nós dois o amor nasceu Mas uma briga sem motivo Deixou em nossa alegria Fez com que eu voltasse logo sem você Na cidade onde eu moro Procurei com esperança Outra alguém que ocupasse seu lugar Mas ninguém me convide Só você me entendia E por isso é que eu procuro por você Fatalidade O amor surgir tão de repente Até mesmo quando traz uma esperança É uma fatalidade Mas se resta um sentimento No seu coração, que eu tanto magoei Que eu tanto magoei quando parti Eu lhe peço que esqueça Nossa briga de um momento Pois não vou me conformar e me perder Fatalidade Fatalidade O amor surgir tão de repente Até mesmo quando traz uma esperança É uma fatalidade Fatalidade O amor surgir tão de repente Até mesmo quando traz uma esperança É uma fatalidade Fatalidade O amor surgir tão de repente Até mesmo quando traz uma esperança Até mesmo quando traz uma esperança Até mesmo quando traz uma esperança E aí